Olá, humano! Nesse vídeo eu vou estar falando de uma linguagem de programação que eu estou afim de aprender. E talvez essa conversa seja útil para você que está nesse meio da programação. Bom, se você não sabe, eu faço física computacional na USP. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso aqui no canal e o link deve aparecer aqui em cima, caso você tenha interesse. E aí, nessa área de física computacional, tem várias opções para você trabalhar e a que eu escolhi trabalhar, pelo menos por enquanto, chama-se teoria quântica de campos. Nessa área de teoria quântica de campos, uma parte computacional muito importante são as simulações numéricas. Que eu já expliquei também lá naquele vídeo que eu falei do curso de física computacional, que é basicamente você ensinar o computador a fazer conta de forma eficiente. E aqui no Instituto de Física de São Carlos, da USP, o pessoal que eu conheço que trabalha com essa área mais voltada para a parte computacional, eles usam o FORTRAN como linguagem, porque o FORTRAN é uma linguagem que trabalha muito bem para a matemática, para fazer conta. Foi feito para isso. Fórmula Translator, por isso o FORTRAN. Então, isso já mostra que desempenho nessa área é uma coisa muito importante. O tempo que leva para fazer as contas é algo muito importante. As contas são muito complicadas, demandam muito poder computacional. Então, isso é só para dar um contexto do porquê que eu escolhi essa linguagem que eu vou estar falando nesse vídeo como a minha próxima linguagem de programação, a próxima linguagem que eu vou estar aprendendo. Tá, e qual é a linguagem que eu estou a fim de aprender? A linguagem se chama Júlia. A promessa dessa linguagem é que ela vá ser tão rápida quanto o C e tão conveniente como o Python. Isso é bem interessante porque lembra um negócio que algumas pessoas costumam me perguntar, que é o seguinte, se você pudesse escolher uma linguagem de programação para fazer o que você precisa fazer, qual seria? A minha resposta é sempre que eu não escolheria uma, eu escolheria duas. E aí seriam C e Python. E se Júlia, de fato, conseguir cumprir com essa promessa algum dia, espero que em breve, eu vou estar podendo escolher uma linguagem só e vai ser Júlia. Claro, não é só a eficiência e a conveniência em termos de sintaxe que vai definir se uma linguagem vai para frente ou não. Tem um aspecto de acaso, tem um aspecto da comunidade para ver se a comunidade vai se engajar em desenvolver ela. Porque não adianta também a linguagem ser muito boa se ela não tem uma comunidade ativa. Um exemplo disso é o Fortran. O Fortran, velho, é uma desgraça para você tirar dúvidas sobre ele, porque você tem que ir naquelas documentações, sabe, que são muito ruins didaticamente, ou você acha informação só naquelas páginas de HTML puro, sabe, aquela galera old school, da primeira geração da internet. E, tipo, isso é muito ruim, porque dificulta, né, o aprendizado da linguagem. Dificulta você passar para frente o conhecimento. Então, esse é um aspecto também a se pensar e vamos ver, eu espero que Júlia seja bastante ativa nesse sentido. Ah, e eu falei dessa frase de ser tão eficiente quanto o C e tão conveniente quanto o Python, só para dar exemplo de uma linguagem dinâmica, que seria o caso do Python, e uma linguagem estática, que seria o caso do C. Então, Júlia não tem necessariamente o propósito de focar nessas duas linguagens. E tem três características que eu acho que foram as principais para eu estar escolhendo Júlia como a próxima linguagem de programação para aprender. A primeira é que ela é gratuita e de código aberto. A segunda é que ela é dinâmica. E a terceira é que ela é de alta performance. E por alta performance, significa basicamente que a linguagem é feita para ser rápida. Python, por exemplo, não é uma linguagem pensada para ser rápida. Claro, eles estão tentando melhorar isso, é sempre bom tentar melhorar o desempenho, mas não é o foco. Já em C e Fortran, o foco é mais a velocidade. Então, o design da linguagem já foi feito pensando em paralelismo, pensando em programação de alto desempenho. Isso é bastante importante para a área que eu quero ir, porque, como eu disse, ela demanda um poder computacional muito grande se você quer trabalhar com simulação numérica. E aí, Júlia entra nesse contexto aí, junto com C e Fortran. Aliás, eu comecei a falar várias coisas da linguagem e não falei quando que ela começou. Júlia é uma linguagem bem novinha, ela começou em 2012. Tem mais ou menos uns 5 anos, então, tem bastante chão ainda pela frente. É uma linguagem que ainda precisa amadurecer bastante, precisa convencer os gurus de outras linguagens, o pessoal que usa muito outras linguagens. E vamos ver o que vai dar. Eu vou investir um tempinho nela e vou ver se vale a pena. Mas o que já tem mostrado alguns resultados é que Júlia é muito útil, por exemplo, para trabalhar com Data Science, que é uma das áreas que tem crescido bastante nos últimos tempos, porque a gente tem muitos dados para analisar e precisa tirar alguma informação desses dados, alguma informação útil. Precisa tirar conhecimento desse monte de dados, de forma eficiente, porque não dá para fazer uma coisa lenta, já que são muitos dados para você tratar. Então, Júlia tem se mostrado bastante promissora para Data Science, inclusive várias bibliotecas de Save for Trump, que trabalham eficientemente com álgebra linear, com processamento de sinais, com processamento de strings, e até com geração de números aleatórios. Várias dessas bibliotecas você pode estar usando em Júlia normalmente, sem precisar importar nenhum outro módulo. Já se você quiser algumas funções de Python, que tem bastante coisa também sobre Data Science e inteligência artificial, você pode estar usando o pacote PyCall, e aí, nesse pacote, você vai poder chamar várias funções de Python, como se estivesse usando Python normalmente. Então, você pode estar combinando os recursos de C, Fortran, Python, e de Júlia especificamente, tudo num lugar só. Isso já mostra que a proposta da linguagem Júlia, não é reinventar a roda. Por isso até que eles estão usando várias coisas que já estão prontas em C, Fortran e em Python, que são três linguagens gigantescas. Isso é bem legal, é uma filosofia da qual eu partilho. Inclusive, parte dessa filosofia foi porque foi motivo de eu ter gostado de Python, sabe? Muita coisa já implementada é coisa que você não precisa ficar refazendo à toa, sabe? A não ser que você seja um estudante, e aí sim, você precisa reinventar a roda para você aprender como é que foi feita a roda. E aí você pode pensar, ah, mas será mesmo que essa linguagem vale a pena? Porque, tipo, leva uns dois, três meses ali para você aprender uma linguagem nova, aprender decentemente, né? Se você dedicar um tempo razoável por semana para ela, leva ali uns meses. Será que vale a pena investir em Júlia? Bom, no meu caso, vale a pena tentar, por causa do que eu falei, né? Precisa de desempenho e é bom você ter uma conveniência ao escrever códigos. No seu caso, vai depender do que você quer fazer. No entanto, é bom ter em mente que várias empresas gigantes já estão investindo nessa linguagem. Então, eles já estão contratando gente que saiba a Júlia. Só para dar alguns exemplos, entre essas empresas estão Apple, Google, Facebook, Disney, Amazon, Intel, Microsoft, NASA, Oracle e até a IBM. Então, são gigantes não só do setor de tecnologia, mas de vendas, enfim, como é o caso da Amazon, de entretenimento, como é o caso da Disney. E essas gigantes, elas estão de olho na linguagem Júlia. Provavelmente não é à toa. Mesmo porque se o projeto tivesse sido mal feito e a proposta, aparentemente, não tivesse muito futuro, essas empresas não estariam dando atenção para a Júlia. Então, isso é uma coisa já para pensar e levar em conta. Então, essa é a linguagem que eu estou a fim de aprender. Vamos ver se no fim desse ano eu já consigo me dedicar um pouquinho para ela, para ver como é que é. Se essa linguagem é despontada aqui uns 5, 10 anos na área que você tem interesse em trabalhar e você começar a dar atenção para ela agora, quando o pessoal estiver começando a aprender a linguagem, você já vai meio que ser um especialista nela. Então, dá uma pensada aí, vê se vale a pena no seu caso. E eu gostaria que você deixasse nos comentários qual vai ser a próxima linguagem que você vai aprender, se você vai aprender alguma e por quê. Eu espero que você tenha gostado, muito obrigado pela atenção e que a programação esteja com você.